Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do 12º CEDVIX. Vamos caminhar agora nas pegadas da zoologia, onde o passado se faz presente. Meu nome é Daniela de Oliveira Moreira, eu sou doutora em Biologia Animal e atualmente eu sou pesquisadora do Instituto Nacional da Mata Atlântica, aqui no Espírito Santo. Agradeço a CEDVIX pelo convite, por falar de um tema que eu tenho tanta afinidade. E eu espero que vocês aproveitem essa palestra que eu vou dar agora. Então, para iniciar um pouco, vamos começar dando uma breve história dos primórdios da zoologia. A zoologia como ciência, ela pode estar remontada a Aristóteles, um filósofo macedônio. Ele criou uma obra grandiosa e fantástica para a época, chamada História Animália. Essa obra se tornou uma base para todos os estudos posteriores sobre o mundo natural e foi consultada até mesmo no final do século XIX. Assim como a obra de Plínios, de Caius Plínios Secundes, ou conhecido como Plínio Velho. Ele também inseriu a zoologia em uma das suas obras. E essa obra, apesar de ser também bem interessante, ele adicionou ainda alguns seres fantásticos. Mais tarde, mais ou menos no século XV, no século XVI, os estudos zoológicos se tornaram muito mais comuns, muito mais abrangentes. Eles receberam a atenção de diversos naturalistas, de gabinetes de curiosidades, como esse da figura desse slide. Esses gabinetes recebiam informações e materiais de vários locais do mundo. Pelo menos naquela época ainda restrito na Europa, Ásia e África. Iniciava-se, dessa forma, a zoologia moderna antes de Linês. Quanto aos gabinetes de curiosidades, foi durante o Renascimento Europeu que ele se tornou muito mais comum. Eram coleções que eram organizadas para acumular esses objetos raros, exóticos. E ele era feito pela aristocracia, pela burguesia da época. Podemos dizer que os gabinetes de curiosidades foram os precursores dos museus, como conhecemos hoje. Mas a zoologia não teria sido tão estudada fora do círculo europeu, se não tivesse ocorrido a exploração marítima em direção a novas terras. Como, por exemplo, o descobrimento das Américas, por Cristóvão Colombo, não é mesmo? Grandes expedições para o Novo Mundo aconteceram e isso foi essencial para o avanço científico zoológico e também para o reconhecimento da fauna americana, inclusive da fauna brasileira, não é mesmo? As primeiras expedições aqui no Brasil, que a gente tem notícia, elas também trouxeram algumas impressões sobre animais que foram encontrados no nosso país naquela época. Uma das primeiras expedições foi a de Vicentinhos Pison, antes mesmo de Cabral. Ele chegou aqui em terras brasileiras em janeiro de 1500 e depois de Pedro Álvares Cabral, chegou no Brasil alguns meses depois, em abril de 1500. Então, com a primeira expedição, a de Yannis Pison, nós temos o primeiro registro de um mamífero em terras brasileiras, que foi um marsupial, possivelmente o de Délfis, ou seja, o Gambá, né? E a segunda expedição, a de Pedro Álvares Cabral, ele reuniu vários relatos nas cartas de Pedro Vaz Caminha e também do Piloto Anônimo, onde descreveram as espécies de aves e até mesmo o que pode ter sido um registro de peixe-boi. E após a chegada dos europeus, nos três primeiros séculos de colonização, o Brasil foi escolhido como destino de vários viajantes, de introsos, de jesuítas, e todos eles, alguns deles que publicaram cartas crônicas, eles contribuíram para o conhecimento da flora e fauna, pois eles relatavam alguns animais, algumas plantas em suas crônicas. Um deles foi Hans Stader, esse alemão que está aqui no slide, mercenário que teve no Brasil por duas vezes. Só que na segunda vez, o navio dele naufragou em 1550, no litoral de Santa Catarina. Posteriormente, ainda no Brasil, Stader foi feito prisioneiro por uma tribo, uma tribo tupinambá, que o conduziu até uma aldeia que ficaria hoje, mais ou menos, entre Bertioga e Rio de Janeiro. Stader ficou prisioneiro por nove meses, ameaçado de ser morto, de ser devorado pelos seus captores. E ele conseguiu fugir, e depois que ele chegou à Europa, ele publicou um livro de aventuras, que é esse livro aqui que eu estou mostrando no slide. Nesse livro, aqui no Brasil, ele foi conhecido mais como Duas Viagens, Apesar de ter sido publicado somente no século XX, ele descreve alguns animais, como o tatu e o gambá, que estão ilustrados aqui. Na primeira figura temos o tatu, na segunda figura seria um gambá. Mas foram também as contribuições de George McGrath e Piso, no século XVII, que levou o conhecimento da zoologia do Brasil para outro nível. McGrath veio para Pernambuco, no Nordeste Brasileiro, durante a invasão, a invasão holandesa aqui no Brasil. Essa invasão foi liderada pelo cujo Maurício de Nassau. E ele trouxe vários artistas e naturalistas, né? Por exemplo, McGrath era astrônomo, Piso era um médico. E esses dois, eles fizeram diversas anotações sobre a fauna, flora e até mesmo o uso de plantas como remédios. Essa obra é de extrema importância, porque ela possui detalhes sobre a fauna e a flora do Brasil, principalmente a do Nordeste Brasileiro, e ela foi referenciada em diversos trabalhos, posteriormente, inclusive no Sistema Nature, de Carlos Lineu. Também, por meio desse trabalho, é que sabemos que algumas espécies estão extintas hoje no Nordeste Brasileiro, como o Mutum do Nordeste e o Mituporanga, que foi descrito neste livro. E para falar de uma mulher naturalista, né? Eu quero trazer aqui a Maria Civilia Merian, que foi uma naturalista ilustradora científica alemã que estudou plantas e insetos no século XVII. Ela foi um dos primeiros naturalistas europeus a observar insetos diretamente da natureza, né? E uma das primeiras entomologistas. Com uma veia bem naturalista, desde a sua adolescência, ela publicou ilustrações impressionantes, como essas aqui, que estão mostradas no slide. E uma das suas maiores contribuições foi descrever evidências do processo de metamorfose de insetos e também de plantas hospedeiras de outras espécies de insetos europeus. Uma obra mais conhecida dela é a Metamorfose Sectório, que ela escreveu após morar no Suriname por alguns anos. E depois, a partir do século XVIII, a zoologia se tornou totalmente muito mais profissional, como uma disciplina científica. E Linneus foi um dos responsáveis por isso, né? Ele foi um botânico, um zoologo, um naturalista sueco, criador da nomenclatura binomial e da classificação científica, como a gente conhece hoje. Por isso, ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Em 1735, ele publicou um livro de apenas 13 páginas, que seria a primeira edição do Sistema Naturi. Depois, o Sistema Naturi, ele foi atualizado em várias outras edições, né? E aqui, por exemplo, temos uma figura da primeira capa do Sistema Naturi, da décima edição. E ele descreveu, registrou todas as espécies até então conhecidas nesse livro, sempre atualizando. E no final do século XVIII, uma expedição que se tornou a maior expedição luso-brasileira, feita por Portugal, foi a expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira, ou a viagem filosófica. Alexandre Rodrigues Ferreira, ele era um naturalista brasileiro, radicado em Portugal. Sua expedição durou quase 10 anos, né? E foi a maior e mais importante feita por Portugal em sua colônia aqui no Brasil. Ele coletou diversos materiais, que foi levado para Portugal, mas infelizmente, em 1808, com a invasão napoleônica, boa parte desse material foi saqueado e levado para o Museu de História e Natural em Paris. E aí chegamos no século XIX, onde essas expedições científicas, elas se tornaram muito mais frequentes, principalmente porque ela foi difundida pelo naturalista alemão Alexander Humboldt. E com a abertura dos portos aqui no Brasil, para vários países américos em 1808, devido à invasão napoleônica de Portugal, a família real portuguesa, ela veio para o Brasil. E aí vários naturalistas, eles tiveram a oportunidade de explorar a fauna e a flora do Brasil, que até então era fechada para eles por Portugal. E uma das primeiras expedições e mais conhecidas é a do príncipe Renan Maximiliano Zuvide Nilvide. Ele percorreu o litoral do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, sul da Bahia, interior da Bahia, chegando ao interior de Minas e terminando em Salvador. Ele fez essa viagem entre 1815 e 1817 e ele coletou diversos espécimes da fauna. Ele era um ótimo observador, registrava todos os detalhes sobre tudo que ele coletava, tudo escrevendo em diários e fazendo inúmeras ilustrações como essas aqui, que vocês estão vendo nesse slide. E vários dos exemplares coletados por ele hoje estão em alguns museus, inclusive esse crânio da foto, que é um crânio de uma onça parda e que eu tive o privilégio de ver e fotografar. Ele está no Museu de História Natural de Nova York. Quando o vídeo volta para a Europa, ele publica posteriormente seus trabalhos. Ele publica o seu diário de viagem, que se chama Viagem ao Brasil, em 1820, e mais duas outras obras muito importantes, onde ele traz descrições das espécies que ele coletou. Outros naturalistas notáveis que eu tenho que mencionar, mas pelo tempo não poderei falar muito deles, apenas vou citar aqui, foi o botânico Augusto St. Leher, apesar de botânico, ele fez algumas observações sobre animais, o zoológico Spix e o botânico Martius, alemães, que vieram também no Brasil, o conde russo Barão de Langsdorf, naturalista austríaco John Nattery e o paleontólico genamarquês Peter Lund. Já indo para o final do século XIX, houve aí umas mudanças de paradigmas na biologia, principalmente com os estudos baseados na evolução das espécies. Por exemplo, temos Henry Waltz Bates, que aportou aqui no Brasil, na Amazônia, juntamente com Alfred Russel Wallace, em 1848. Ele foi o primeiro cientista a mencionar o mimetismo nos animais, com estudos que ele fez de borboletas coletadas aqui no Brasil. Esse mecanismo de mimetismo, o mimetismo batesiano, no qual ele se referia, diz que uma espécie evolui, características morfológicas, que a faz aparentar com uma outra espécie que é considerada repugnante, que é considerada nociva, venenosa, por um predador. E isso lhe confere uma vantagem de proteção contra a predação, a espécie que não é repugnante. E um outro naturalista, o Fritz Miller, um alemão que morou aqui no Brasil, no sul do Brasil, ele propôs o mimetismo milleriano, no qual ele diz que duas ou umas espécies impalatáveis ou venenosas, elas adotam um único padrão de coloração, de advertência. Dessa forma, elas conseguem evitar o maior número de inimigos naturais. E o Wallace, como eu comentei anteriormente, ele também coletou aqui na Amazônia. Depois ele publicou diversos livros e artigos sobre distribuição geográfica dos animais. E ele se tornou mais tarde uma autoridade nos estudos de zoogeografia, biogeografia de ilhas. E a história de Wallace, ela se relaciona com Darwin, com Charles Darwin, quando ambos propõem a teoria da seleção natural, em conjunto, em 1858. Após essa publicação, Darwin também, no ano seguinte, publicou o seu livro A Origem das Espécies. E a gente não pode esquecer que parte da concepção da teoria de seleção natural concebida por ele foi feita durante a sua expedição no HMS Beagle, no qual ele passou aqui no Brasil, nos estados da Bahia e Rio de Janeiro. E no final do século XIX, o Brasil viu surgir ou reestruturar vários museus que estão aqui até hoje. E isso contribuiu muito para a profissionalização das atividades científicas que no final do século XIX começou a ter muito mais volume. pelo menos pelos brasileiros também, feita por brasileiros, que até então, como a gente viu, a maioria do conhecimento foi feito por estrangeiros. Então, com inúmeras expedições acontecendo no Brasil e com a vinda da família real, aconteceu o protótipo, vamos assim dizer, do que seria o primeiro museu do Brasil, ainda no século XIX. Então, em 1818, Dom João VI, ele cria o primeiro museu, o Museu Real, cujo um acervo foi doado por ele de coleção de história natural. Mas, contudo, por um longo período, esse museu, o Museu Real, ele não teve uma atuação tão pomposa, ele ficou com uma atuação bem modesta, adquirindo somente no final do século XIX o seu caráter mesmo científico. E foi com a Proclamação da República, em 1889, que o museu passou a se chamar de Museu Nacional. Para, então, em 1892, o seu acervo ser mudado para a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde se tornou a sede do Museu Nacional. Infelizmente, em 2018, houve esse incêndio terrível, de grandes proporções, que destruiu quase a totalidade dos acervos históricos, acervos científicos, inclusive de alguns acervos de coleções zoológicas. Mas, no Museu Nacional, um dos pioneiros foi Alípio Miranda Ribeiro. Ele era zoológico e foi um dos mais importantes naturalistas da sua época. Ele publicou mais de 140 publicações, entre elas, fauna brasileenses, de peixes e notas para servirem ao estudo de minobráquios brasileiros, zanouras. E uma das pioneiras que trabalhou no Museu Nacional foi Berta Lutz. Ela era filha do médico e cientista Adolfo Lutz. Sua área principal de pesquisa era a herpetologia, ela descreveu várias espécies, publicou vários artigos e atuou como pesquisadora do Museu Nacional, sendo uma das primeiras mulheres a passar no concurso público no Museu Nacional. E, além disso, ela foi fundadora, uma das fundadoras, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em 1922. Ela era muito ativista pelos direitos da mulher. Já o Museu de Zoologia da USP teve o seu início ainda em 1895, ainda como Museu Paulista. Mas o seu acervo, ele foi formado até mesmo antes disso, ainda na década de 1870. Mas foi somente em 1939 que o seu acervo de zoologia passa a ganhar mais reconhecimento. Foi criado um departamento de zoologia nesse ano. E somente em 1969, em 1969, o Museu de Zoologia foi incorporado à Universidade de São Paulo e hoje é conhecido como Museu de Zoologia da USP. E um dos seus pioneiros foi Hermann von Erich, que foi o primeiro diretor do Museu Paulista. Ele era alemão, radicado no Brasil. E a sua área de pesquisa principal era de filogenia e morfologia de moluscos. O interessante é que ele publicou um trabalho zogeográfico sobre pontos continentais. Essas pontes ligariam à África e à América do Sul baseadas em seus estudos com moluscos. E outros nomes ligados ao Museu de Zoologia da USP foi Oliveiro Pinto. Ele é considerado o pai da ornitologia do Brasil. Porque ele, além de um grande estudioso na época sobre ornitologia, ele escreveu o catálogo das aves do Brasil, o primeiro catálogo completo, mais completo sobre as aves do Brasil. E o segundo foi Ernest Garby, um outro pioneiro. Ele foi naturalista viajante no museu, ele coletava espécimes para o museu. E, com isso, hoje, uma boa parte do acervo do museu antigo, pelo menos, é devido a Ernest Garby. Um outro museu que devemos mencionar é o Museu Pararense Emílio Gild. Ele foi o centro pioneiro de estudos científicos de sistemas naturais feitos na Amazônia. E também é a mais antiga instituição da região amazônica. Esse museu foi fundado em 1866, em Belém do Pará, por iniciativa de uma instituição privada, mas só foi transferido para o Estado em 1871 e reinaugurado em 1891. E um dos seus pioneiros, alguns dos seus pioneiros, foi o naturalista Emílio Gild, que foi o primeiro diretor do museu em 1893. Ele foi responsável por reestruturar o museu e enquadrar nas estruturas do Museu de História Natural, como a gente conhece. Em 1900, o nome do museu foi mudado para Museu Paraense para Museu Paraense Emílio Gild, fazendo uma homenagem a Emílio Gild. Posteriormente, Jax Ruber foi o próximo diretor do museu com a volta de Emílio Gild para a Europa. E o mais interessante, na minha opinião, é de ter uma mulher, uma das pioneiras também nos estudos zoológicos do Museu Emílio Gild. foi a ornitóloga Emílio Gild. Emílio Gild Ela era a irmã, foi chefe da sessão de zoologia do museu em 1907 e depois ela foi diretora do museu. Porque Jax Ruber veio a falecer em 1914 e ela se tornou a diretora do museu, tornando-se a primeira mulher a dirigir uma instituição científica na América do Sul. Ela escreveu o catálogo das aves amazônicas em 1914 com mais de mil espécies nesse catálogo. E nós estamos no Espírito Santo, não poderíamos deixar de contar um pouco sobre a história do Museu de Biologia Professor Melo Leitão. Ele foi fundado na cidade de Santa Tereza, aqui no Espírito Santo, pelo naturalista Augusto Ruski em 1949. E Ruski homenageou o seu amigo e seu mentor Cândido Firmino Melo Leitão, que era zoolólogo, especialista em taxonomia de aracnídeos. Ruski homenageou dando o nome do museu de Professor Melo Leitão. E sobre Augusto Ruski, ele foi agrônomo naturalista, ambientalista e interessado em estudos de ecologia, biogeografia e conservação. Ele foi pesquisador do Museu Nacional, tornou especialista em beja-flores e orquídeas, realizou estudos com diversas espécies de mamíferos, inclusive morcegos. ele coletou em vários locais do Espírito Santo, também sul da Bahia e eu acho que Ruski é mais conhecido pela sua veia ambientalista. Na década de 1970, ele se envolveu em diversas discussões, em diversas disputas em relações a problemas ambientais causados principalmente pelos desmatamentos e pelas monoculturas que estavam ocorrendo no Espírito Santo. E já vindo um pouco mais para o século, para a metade do século XX, a gente pode ver que vários cientistas, vários zoológos iniciavam a sua carreira durante essa época e com isso teve uma grande impulsão da zoologia no Brasil. E ao mesmo tempo que essas pesquisas começaram a ficar mais intensas, houve também um avanço no governo brasileiro com a criação do CNPq e da CAPES, que foram criados em 1951, com o objetivo de fomentar ciência, tecnologia e inovação e expandir e consolidar as pós-graduações estricto-scenso aqui no Brasil. E a criação de sociedades científicas também ajudou a desenvolver a pesquisa na área de zoologia aqui no Brasil. Temos exemplo da criação da Sociedade Brasileira de Zoologia em 1978, porém, antes mesmo da criação dela, outras sociedades foram formadas, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Entomologia, a Sociedade Brasileira de Paleontologia, a de Malacologia e na década de 1980 tivemos a criação da Sociedade Brasileira de Ectiologia, de Mastozoologia, de Ornitologia e na década de 90 de Herptologia. A zoologia contribuiu, como vocês puderam ver, para vários estudos em diversas áreas e, com tantas descobertas, com tantas linhas de pesquisa, hoje temos diversos estudos relacionados também à ecologia, biogeografia, taxonomia, genética e conservação de espécies, todas também dentro da zoologia. Ainda mais, diversos estudos zoológicos estão amparados por modelos estatísticos, modelos matemáticos. Então, agora vamos dar uma espiada do que seria a zoologia no século XXI, pelo menos em algumas visões que eu busquei na literatura. A gente espera que tenha uma maior integração de diversos temas e de áreas nesses estudos no século XXI, principalmente relacionados aos níveis de biodiversidade, de extinção e de conservação de espécies. E uma das novas abordagens que podemos citar e esperar que se torne mais comum e que também tenha essa integração, como eu falei, é a ciência cidadã. A ciência cidadã é um processo que envolve o público na coleta, na geração e também na análise de dados coletados por pessoas que não são do ramo científico, mas que podem trabalhar juntamente com cientistas. A ciência cidadã é então a investigação científica feita por um conjunto de colaboradores que na sua totalidade ou em parte não sejam cientistas profissionais. Alguns exemplos de ferramentas de registros e de divulgação de dados coletados por cidadãos são plataformas online, como essas duas que eu coloquei aqui como exemplo, no qual as pessoas podem fazer um registro, por exemplo, um registro fotográfico, colocar esse registro nessa plataforma com as informações de onde foi coletado o registro, ou seja, a localidade, pode postar fotos ou vídeos e identificar a espécie, mas se não for possível identificar a espécie, essas plataformas possuem colaboradores que também ajudam a contribuir identificando as espécies. Então temos aqui o exemplo WikiAves, uma comunidade de observadores de aves no Brasil e o iNaturalist, que é uma plataforma internacional no qual você pode colocar aqui os seus registros da fauna e também da flora. Outros exemplos da pesquisa da atualidade são pesquisas empíricas com computação, de conservação de espécies e biotecnologia. A computação, ela vai ser uma ferramenta importante, que está sendo já uma ferramenta importante, que suporta o trabalho empírico, como simulação, manipulação de dados e de modelagem. Ela também vai ser uma ferramenta que pode apoiar, suportar novas hipóteses até. Já a conservação da biodiversidade, ela será a ciência do século XXI não por ser inovadora, mas por ser desafiadora. Nós estamos enfrentando uma crise de biodiversidade no planeta e ainda estamos tentando entender como podemos preservar essa biodiversidade com tantos impactos causados pela própria espécie humana. Por exemplo, como podemos manter a conexão entre a biodiversidade e as atividades humanas e os serviços ecossistêmicos? Aliás, serviços ecossistêmicos, que são atribuições de valor econômico aos serviços que a biodiversidade produz, é um dos temas que estão sendo mais estudados nesse século. Em relação à biotecnologia, temos aí um vasto campo de estudo que vai desde o DNA ambiental até genética dirigida e tecnologias reprodutivas. E segundo o site da Revive and Restore, que é uma organização de conservação da vida selvagem e que promove estudos com o uso de biotecnologias na prática de conservação básica, o uso da biotecnologia vai desde o estudo de bioinformáticos até a engenharia genética. Dentro do site genômico, por exemplo, nós temos o próprio sequenciamento genético, temos os biobankers, que são bancos genéticos que estão armazenando informações de diversidade genética genética e que posteriormente pode até ser usado para estudos com espécies ameaçadas de extinção. Nessa área também temos o sequenciamento de genomas de espécimes antigos, ou seja, pode ser até de espécies extintas já há dezenas e centenas de anos e no qual seu material estão depositados, seu material biológico estão depositados ainda em museus. temos um exemplo de sequenciamento que foi feito com uma espécie de moa da Nova Zelândia extinta há mais de 600 anos no qual eles usaram um pedaço do osso da pata que pertencia a uma pata de uma espécie que estava depositada em um museu no Museu Real de Ontário no Canadá. A bioengenharia também pode ser usada para a restauração da biodiversidade por meio de tecnologias reprodutivas. Por exemplo, a clonagem pode ser uma alternativa quando se trata de ajudar a recuperação de mamíferos em perigo de extinção, por exemplo. A clonagem de linhagens celulares dos bancos biológicos pode até mesmo ajudar a restaurar a diversidade genética de espécies ameaçadas de extinção ou até mesmo de espécies recentemente extintas. Então, estamos entrando agora no campo da de extinção que nada mais é tentar trazer de volta espécies já extintas. O problema da de extinção além de ser o óbvio desafio científico que teremos a seguir são os desafios éticos. Por exemplo, por que desviar recursos financeiros para usar para estudos de uma espécie já extinta se poderia ser usado para evitar a extinção de espécies ameaçadas hoje? Então, tem aí uma discussão ferrenha sobre o assunto. Bem, pessoal, isso foi tudo que eu tive para dar hoje. Infelizmente, o campo de discussão sobre a história da zoologia é muito amplo. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas dando mais detalhes, mas o tempo é curto. Então, eu quero agradecer a CERVIX mais uma vez por dar essa chance de falar sobre esse tema e agradecer a vocês por terem assistido. E qualquer pergunta estarei disponível para respondê-las. Muito obrigada! Bom, gente, essa aqui foi a palestra da Daniele e ela está aqui agora. Daniele? Oi, tudo bom? Tudo bom. Bom, primeiramente, a gente gostaria de agradecer pela palestra que, com certeza, trouxe bastante conhecimento e informações acerca do tema para todo mundo e enriqueceu também a nossa programação dessa edição desse evento. Eu quero agradecer. Desculpa. Não, tudo bem, tranquilo. Eu gostei bastante também. E nós temos duas perguntas aqui no Q&A que elas são complementares, assim, eu acredito, e eu vou fazer aulas juntas, então. Uma delas é se ainda existem naturalistas no Brasil e a outra é qual a diferença entre um naturalista e um cientista contemporâneo. Eu também tenho essa dúvida minha porque, normalmente, a gente se ouve falar de que antigamente tinham muitos naturalistas e, hoje em dia, a gente não ouve quanto falar sobre isso. A gente vai saber assim. Sim, é uma dúvida muito comum. Então, naturalista, naquela época, era um nome dado a quem estudava as ciências naturais, né? Então, a mesma, a pessoa que ia fazer os estudos de ciências naturais, ela estudava geologia, biologia, botânica, então, era um conjunto de formações em um único indivíduo, né? E, e depois isso foi mudando, a gente ficou mais especialista, né? E também teve um método científico chegando e sendo utilizado bem mais aprimorado. E com essas especializações, né? Os naturalistas, vamos dizer, eles evoluíram, ou não, tem gente que acha que não, para cientistas mais especializados. Então, essa é basicamente, né? Se a gente for ver, é basicamente a maior diferença entre naturalistas e cientistas. E se hoje existe naturalista, olha, ao meu ver, usando esse termo, não, né? Apesar que alguns, algumas pessoas gostam de ser chamadas naturalistas, até mesmo alguns estudiosos, né? Mas eu acho que também uma, teve uma mudança aí também de linguagem, né? Do nosso, da modernidade. Então, a gente usa mais o termo cientista do que naturalista mesmo. Até, se eu não me engano, até metade do século passado, né? Até 1950, 1960, assim, ainda a gente ouvia falar o termo naturalista, né? Mas, recentemente, não. Eu, pelo menos, não tenho ouvido falar muito, não. Entendi. Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Essas foram as duas perguntas. Ok. E, acho que é isso, então. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela participação. Obrigada pelo espaço também, foi bem bacana falar sobre isso. e espero que vocês tenham gostado aí das informações. Com certeza. Obrigado, viu? De nada. Bom, Seb Vix. Obrigado pra todo mundo. Bom, gente, agora nós temos